O pirulito, em diferentes formas, existe desde a antiguidade, mas se convencionou dizer que o pirulito, como conhecemos hoje, é obra do fabricante de doces americano George Smith, em 1908. A marca mais conhecida de pirulitos do mundo nasceria 50 anos depois, em 1958, em Barcelona, na Espanha. O confeiteiro catalão Henrique Bernat assumiu o controle de uma fábrica de geleia de maçã e aproveitou o maquinário para criar uma guloseima que não deixaria as mãos das crianças sujas e pegajosas. O pirulito ganhou inicialmente o nome de Gol, porque tinha o formato de uma bola. Até que, em 1962, uma agência de publicidade sugeriu mudar o nome para Chups. A própria agência criou um jingle que dizia Chupa 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 Chups, que caiu no gosto da garotada. O nome do produto foi mudado outra vez, agora para Chupa Chups. Em 1969, Henrique fez uma visita ao amigo Salvador Dali. Enquanto comiam, o pintor desenhou, num pedaço de jornal, a logo em forma de margarida que ajudou a popularizar a marca. Chupa Chups.